Fala galera, bem-vindos a mais uma aula aqui dentro do canal Paulo Barbieri Hoje é aula 3 desse corte tape fade Eu agora vou estar passando uma aula aqui de como é que eu fiz Todo o processo de finalização desse corte, viu pessoal Eu vou trabalhar com pigmentação O corte já está pronto, já estou tudo escovado Agora eu vou trabalhar com aquela tintura Max Tom Eu fiz um pouquinho dela, aquela tinta de cabelo mesmo E vou maquiar aí, fazer o perfil da frente dele E vou estar utilizando um pouquinho de tinta Essa questão de pigmentação varia de pessoa para pessoa Se você quer uma pigmentação mais leve Você logicamente vai colocar menos Porque a tinta ela age, né Quando ela age, ela vai escurecer E às vezes pode ser que não fique aquela tonalidade que você esperava, entendeu pessoal Então nesse caso aqui eu usei um pouquinho de pigmentação De uma forma até considerável A tintura vai agir Porém vai ficar um aspecto bem interessante, viu pessoal Esse corte eu passei aqui no canal Ele completo Desde os primeiros passos Quando eu fiz o desface do clicker fade Até a parte que eu trabalhei na parte de cima Entendeu pessoal Então foi todo passado aqui Você que não acompanhou a primeira aula e a segunda aula Aqui na descrição desse vídeo Eu coloquei o link para você estar indo direto para a aula, entendeu Então vamos lá pessoal Ó a pesquisa que eu acabei de colocar uma pequena quantidade Já começou a agir a pigmentação Já começou a escurecer mais A tinta vai oxidando e vai escurecendo Vai criando o contraste que ela foi criada Foi criada para dar esse aspecto escuro No caso essa pigmentação é uma pigmentação preta Geralmente a gente utiliza mais a pigmentação preta Nesse caso eu utilizei a tintura Maxton preto 1.0 Viu pessoal Então é um preto assim que É comparado aos outros pretos Que tem um preto azulado Que vai deixar o preto bem mais escuro mesmo Vai dar uma aparência um pouco mais assim artificial Apesar de que essa quantidade que eu estou colocando aqui Nesse corte foi tão um pouquinho considerável Eu utilizei até um pouquinho a mais Mas fica a critério seu Viu pessoal Esse corte é um taper fade Eu fiz o disfarce dele Eu subi um pouquinho mais Ficou quase um hack taper Ou seja Um disfarce mais alto Entendeu Não foi só aquele disfarce Que você só faz ali no pezinho Lembrando que você que não assistiu A primeira e a segunda aula Na descrição desse vídeo Tem todo o processo aí Pra você estar aprendendo aí Literalmente A estar fazendo esse corte aí Viu pessoal Nessa região do contorno ali Onde dá aquele destaque lá do taper Esse pezinho aí Ele dá um destaque assim Que dá um diferencial nesse tipo de corte Viu pessoal Você que quer fazer um diferencial aí Essa é uma região ótima Pra você estar pigmentando Viu Essa região onde tem mais cabelo Eu tô usando o pincel praticamente só melado mesmo Só pra cobrir algumas imperfeições naturais do cabelo do cliente Eu não uso uma quantidade exagerada de pigmentação Essa região onde já é mais escura Porque já é escura né E o que eu quero atingir É mais aquela região onde tá Tem aquelas falhas em natural Que você precisa estar trabalhando com atenção aí E esse tipo de trabalho aqui pessoal É o que a gente chama de finalização É um tipo de trabalho que traz muitos clientes Você que tá querendo aí se diferenciar dentro da sua barbearia Um trabalho com pigmentação Que é um custo bem barato Principalmente quando você utiliza tintura Sem ser aerógrafo Você gasta muito pouco E tem um resultado legal Geralmente eu não costumo estar utilizando esse tipo de trabalho no meu dia a dia Porém É válido né É sempre válido você estar Utilizando esse tipo de trabalho Principalmente quando você vai Fazer um trabalho de Divulgação Então pessoal Quando vocês forem estar trabalhando com esse tipo de pigmentação É sempre tomar cuidado com a quantidade que você Deixar no pincel Perceba que eu quase não tô melando pincel Só a sugerinha que fica no pincel Eu já utilizo pra estar espalhando Esfumaçando essa região Entendeu pessoal A tinta ela age muito rápido Olha como ela já ficou bem escurinha Essa é a testa dele A região ali do perfil dele É bem falhadinha E com a pigmentação Ela deu uma realçada muito legal aí E com certeza vai dar um diferencial E essa pigmentação Por mais que ele lave Ela vai dar um Como é que eu posso dizer Ela vai demorar a sair Porque é uma pigmentação Que no meu caso Eu acabei de fazer Como você faz a pigmentação E super age ali Antes que a tinta oxide Ela gruda na pele E ela demora mais sair Chega e demora mais de um dia Dependendo do tempo Que ele deixar na pele Como eu tô deixando só um pouquinho mesmo De pigmentação Percebo que eu até pego Na região que eu já coloquei a tinta E não mela mais Porque é bem pouquinho mesmo Tem marbeiros que utilizam bastante Uma quantidade bem considerável Mas como nesse caso Eu quero somente maquiar Eu coloco bem pouquinho mesmo E a tinta vai agindo E vai deixando esse aspecto É legal aí pessoal Vou jogar um pouquinho de tinta Olha de água E vou tá passando um pincel Só pra terminar de espalhar A pigmentação Que o ventura ficou grossa Ali agora A pigmentação que sobrou Aí você trabalhando assim Você consegue esfumaçar melhor A pigmentação Vê pessoal Você vê que é uma pigmentação Que pouco que eu utilizo Ela já dá um efeito bem forte mesmo Então você tem que tomar muito cuidado Agora eu vou escovar E finalizar esse cabelo Eu vou tá utilizando Já escovei Você que não assistiu O vídeo anterior Já clica no link da descrição aí Assiste como é que eu fiz Todo esse trabalho De escovação De corte aí Que tá tudo lá no vídeo anterior E eu vou tá utilizando Um laquei Pra dar uma fixação Nesse cabelo aí E ele podendo É claro Poder tá utilizando Esse cabelo aí Pra ir pra algum lugar É Dar uma volta na praça Aí fica Na critério dele Eu vou tá utilizando Pessoal É Um pouquinho de laque aí Vou tá fixando Esse cabelo É Nesse caso aí Eu vou tá utilizando Um laque extra forte E um pouquinho De ar quente Quando você utiliza isso Pessoal Você acaba selando O fio aí Na parte de cima E o penteado Fica fixo aí Por mais tempo É uma sacada bem interessante Que você tá utilizando Eu joguei o laquei E vou com a mão ali E o ar quente Ali na região Onde eu joguei o laquei E vai dando Um aspecto Bem mais encaixado E pessoal Você que tem interesse Em aprender tudo isso De uma forma mais Organizada De uma forma mais Didaticamente falando Em vídeos mais interessantes Vídeos mais bem elaborados Porque aqui é mais complicado Porque um vídeo pro YouTube É um vídeo que eu Não tenho aquela programação É no dia a dia Ali da barbearia mesmo A gente dá um jeitinho Mas você que quer Pegar um Assistir um Um conteúdo de verdade Ali Um conteúdo Onde ensina passo a passo Detalhadamente Como faz todo O processo Como Faz um degradê Como Como faz um corte social Corte simples Na descrição desse vídeo Eu deixei o link De acesso ao meu curso Online Onde tem todo esse material Para você que está querendo Literalmente aprender Você quer aprender De verdade Aprender de uma forma Organizada De uma forma Detalhada Te aconselho a clicar Nesse link E aproveitar a promoção Que eu deixei lá Deixou um desconto Bem interessante Um preço ali Que Eu Estou fazendo Esse mês aqui Um preço Bem Em conta mesmo Que O preço Que o curso Está inteiro Lá Poderia ser pago Apenas por uma aula Eu estou entregando Todo o conteúdo Todo o curso Por um preço Bem justo Lá Então Se você clicar Lá no link Da descrição Você vai ver Como está barato Está em conta Esse curso E eu Tenho certeza Que você vai gostar Pessoal Então Clica na descrição Desse vídeo Acesse o meu curso Online Acesse PauloBarberia.com Faça a sua inscrição E com certeza Vai A sua carreira profissional Vai decolar Está aí pessoal Resultado Como que fica Como fica Todo o processo Trabalhando De forma organizada Usando técnicas Simples Porém Que trazem Resultados Interessantes Espero que vocês Tenham gostado Desse conteúdo Já segue PauloBarberia Também no Instagram Arroba PauloBarberia Esse conteúdo aqui Com certeza Vai te ajudar Nessa região de trás Como ficou perfeito Esse disfarce A lateral Essa parte de trás Que nem pigmentação Tem Todo disfarçadinho E tudo isso Tem lá no meu curso Online Se você clica na descrição Você vai entender Como eu estou falando aqui Valeu galera Então já vai clicando Na descrição Desse vídeo E fazendo a sua inscrição Hoje mesmo E garantindo Um super desconto Viu galera Até o próximo vídeo Falou